Palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 30, abra sua Bíblia e deixe sua Bíblia aberta, vamos ler alguns versos dessa palavra Samuel, capítulo 30, deixe sua Bíblia aberta, o seu iPhone, o seu iPad, vamos mergulhar um pouco na palavra do Senhor gostaria que você ficasse agora atento ao recado do Senhor para a sua vida, porque esse é o momento em que você tem para escutar de Deus alguma coisa, 1 Samuel 30, é o momento único que nós temos para escutar a palavra do Senhor quando o Senhor falou, meu coração, sobre esse texto, é porque Ele quer dar a você, talvez você que perdeu algumas coisas durante o ano de 2013, ou na sua vida, a palavra, o tema, é justamente para isso, se Deus deu, é meu não é do fulano, não é do Beltrano, não é de Satanás, é meu, então eu quero que é de Deus para a minha vida nós estamos, querido, estamos no ano de superação, o tema da nossa igreja é superação e nós queremos aprender com esse texto, nós queremos trazer para vocês, certo, através da história de um grande rei de Israel talvez o principal rei de Israel, o homem segundo o coração do Senhor, um grande exemplo para a sua vida porque se nós estamos falando de superação, nós estamos tratando aqui de superação emocional, mental, física, psicológica, financeira todos os tipos de superação, obrigado querido então nós, aqui nessa história, nós vamos ver todas elas juntas, por isso que esse texto, ele se torna um dos textos mais importantes para mim e para você, quando Deus escolhe esse texto e ele ilumina a nossa mente, a nossa capacidade de escrever para que você pudesse, hoje nessa noite, entender isso na sua vida, para que você pudesse sair daqui com alguma coisa no seu coração e superar as suas emoções, a sua espiritualidade, seu físico e também a sua parte, a parte aquela que tanto incomoda você que incomoda, que me incomoda, que é a parte financeira então a palavra de Deus, diz assim para nós, em 1 Samuel 30, 7, 8 e verso 18 eu vou ler da forma que eu escrevi, depois você pode acompanhar se você quiser aí na sua Bíblia ou no seu iPad e disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimelec, trazei-me e peço-te aqui o efode e Abitar trouxe o efode a Davi então consultou Davi o Senhor, dizendo perseguirei eu a esta tropa? alcançá-la-ei? e o Senhor lhe disse peça atenção querido, o que o Senhor disse para Davi é o que o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui, para mim e para você persegue-a porque de certo a alcançarás e tu e tudo libertarás assim salvou Davi, verso 18 tudo quanto tomaram os amalequitas também as suas duas mulheres salvou Davi feche os teus olhos, vamos falar com Deus Senhor por minha própria capacidade eu não posso Deus deixar nenhuma marca nessa noite nos corações dos meus irmãos que aqui vieram mas eu creio ó Pai que o Espírito Santo Senhor que está nos corações deles e no meu coração pode sim fazer-nos entender o teu recado nessa noite eu creio ó Deus que nesse exato momento o Senhor está aqui eu creio que o Senhor pode sim falar e usar Senhor a minha vida para trazer algo de novo para os meus irmãos que entraram nessa igreja nesse lugar nessa casa de oração para receber a tua palavra já tivemos ó Deus a demonstração do nosso amor por ti já colocamos os nossos pecados já colocamos as nossas faltas já colocamos ó Deus tudo que nos atrapalha diante do Senhor e o Senhor já deu a resposta o Senhor já tem a palavra para essa noite o Senhor já vai falar então prepara ó Deus o nosso coração para que não haja ó Deus interrupções de nada e que saiamos daqui ó Deus com essas três bênçãos que o Senhor quer nos revelar nessa noite para cada pessoa para cada pessoa que respira aqui nesse momento essa é a nossa oração ó Espírito Santo do Senhor fale o que o Senhor precisa falar aos nossos corações em nome de Jesus amém e amém deixa eu dar para você talvez você não conhece esse texto você não conhece certo o que vai ser falado aqui deixa eu dizer para você e contar um pouco da história do que estava acontecendo nesse exato momento Davi um homem segundo o coração de Deus Davi um homem que por ter feito bem por ter agradado o seu rei foi um homem perseguido pelo seu próprio rei diz a palavra do Senhor que Davi estava fugindo de Saúl nesse exato momento ele chega a um dos príncipes dos filisteus e ele começa e pede ajuda começa na sua fuga encontra com esse homem esse príncipe chamado Aques e ele dá abrigo a Davi mesmo sendo ele filisteu pensa só Davi foi aquele jovem que matou o gigante filisteu mas ele chega para um filisteu e pede ajuda a esse homem e esse homem dá ajuda a ele e nesse momento em que Davi ele chega para Aques ele fala o seguinte Aques eu não quero que você me deixe morar na cidade de Gat de Gat porque Gat era uma cidade muito muito importante para os filisteus mas você deixa que eu more em algum lugar onde eu possa fazer a minha tenda e juntamente com meus 600 homens só para você ver que o pedido dele não era um pedido comum não era um pedido fácil porque o que aquele homem estava agora falando dando permissão ele estava dando permissão para que um exército do inimigo número um dos filisteus se instalasse na região dos filisteus para você ver o tanto que Deus ele está tomando conta de todas as coisas e naquele momento quando Davi recebe a autorização 600 valentes de Davi homens de boa fama e de má fama do exército de Davi passa a conviver ali na cidade de Ziglag essa cidade Davi habitou por um tempo ficou ali por um tempo e ele teve várias vitórias teve várias conquistas naquela cidade e diz a palavra de Deus quando Saúl ficou sabendo que Davi saiu do território de Jerusalém da Judéia que ele não estava mais perto ali não era mais vizinho de Saúl e do povo judeu ele descansa e deixa Davi viver em paz e nesse exato momento Davi começa a aumentar os seus ganhos o que ele faz para obter mais riqueza ele começa invadir e começa a saquear outros povos povos que eram inimigos dos judeus e também eram inimigos dos filisteus e ali ele começa a ficar rico começa a adquirir riquezas certo riquezas das quais não pertenciam a ele mas que Deus estava dando a ele um certo dia numa batalha ele sai com seus homens Saúl coloca os seus homens o seu exército diante das fronteiras ali de Israel e também dos filisteus e ali Davi ele por amor a Aques ele chega e ele pede para ele lutar juntamente com ele contra o povo de Israel olha para você ver contra não somente Israel mas principalmente contra Saúl e diz a palavra de Deus que os outros príncipes eles ficaram com medo porque Davi tinha uma fama de um guerreiro e um dos príncipes chegou e disse para Aques o seguinte olha esse Davi é aquele que ele matava 10 mil e Saúl que nós vamos enfrentar só matava mil será que no momento em que ele vai estar na peleja na batalha ele não vai se voltar contra nós despede Davi e manda Davi para a cidade de Ziclac e foi isso que aconteceu aquele homem educado filisteu usado por Deus eu creio para dar abrigo para Davi ele chega e chega para Davi e fala o seguinte Davi você não pode lutar conosco você tem que voltar para Ziclac e fique ali em Ziclac e ele disse que ele voltou no que Davi volta de longe ele percebe que havia fumaça aonde estava localizado a cidade onde seus filhos a sua esposa e todas as pessoas que estavam que moravam ali as esposas dos seus homens todos eles viram e avistaram fumaças e aí quando chegaram perto não somente fumaças mas eles perceberam que tudo foi destruído tudo foi levado tudo foi roubado e até mesmo seus filhos e suas filhas e não somente isso as suas mulheres e o texto diz que Davi ele chorou e não somente ele mas aqueles seiscentos homens eles choraram porque eles estavam sentindo o peso que aquelas mulheres que aqueles meninos que aqueles filhos estavam passando naquele exato momento eles não estavam chorando por causa da perda do ouro da prata das joias mas sim por causa dos seus familiares que foram levados certo prisioneiros e nós não sabemos mas naquela época a coisa não era boa era a mesma coisa de você hoje americano ser pego pelo ISIS ser pego pelo Boko Haram lá da da Nigéria era o que iria acontecer de forma mais dolorosa se talvez os seus familiares morressem naquele lugar seria melhor para Davi melhor para os seus homens mas foram levados certo prisioneiros isso significava estupro isso significava muita maldade ser praticado naquele momento e a pergunta que eu faço para você é o seguinte você quer superar em 2015 você quer superar como eu quero superar em 2015 então aqui querido eu quero dizer para você tem um bom exemplo para você aprender nessa noite que chama-se Davi Davi um homem que superou todas as suas tragédias e ele superou de uma forma da qual essa forma é a forma que você precisa entender que Deus te trouxe aqui para você entender se você quer superar espiritualmente financeiramente emocionalmente todas as áreas da sua vida aqui existe um segredo para você superar você vai ver agora você prepara para você anotar porque o que aconteceu com Davi pode acontecer com você então vamos lá eu quero dar para vocês três bênçãos três bênçãos que acontece e que vai acontecer na sua vida quando você consulta o Senhor você quer superar quando quando você imagina superação você tem que imaginar o que eu vou dizer agora a pergunta é a frase de transição para você é o seguinte quando consultamos o Senhor primeiro lugar ele renova as nossas forças porque Davi ele superou como pastor ele superou como consultando a Deus então toda superação inicia na consulta do Senhor então aí vai para você quando nós consultamos o Senhor ele renova as nossas forças o texto diz no verso número 9 o seguinte partiu pois Davi ele e os seus seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Bessor aqueles homens eles estavam vindo de uma caminhada eles tinham ido para Gat de Gat foram para a fronteira quando chegaram na fronteira de Israel certo os príncipes não quiseram que eles lutassem juntamente com eles então disse manda Davi de volta e quando a gente pensa que mandar de volta é como hoje nos nossos dias se a gente pensa que eles pegaram o carro e foram e voltaram sentados não eles gastaram energia gastaram tempo eles voltaram pelo caminho o caminho que não era um caminho que hoje nós estamos acostumados muita poeira muita pedra muito muito abismo muita estrada muita selva muito tudo e eles não estavam preparados para voltar imediatamente eles foram talvez com a provisão de chegar lá e ficar por algum tempo com os filisteus e ali na batalha eles iam comer tinham que comer mas diz a palavra de Deus que Davi e os seus homens voltaram e no que eles voltaram eles encontraram tudo aquilo que foi relatado para você quando nós lemos o verso número 8 e 9 e diz a palavra de Deus que Davi ele estava sem forças porque ele chegou e ele encontrou toda a tragédia toda montada pelos amalequitas e diz a palavra de Deus que Davi chorou que Davi desfaleceu ele e mais 600 homens mas diz a palavra de Deus que ele fez uma coisa que nós precisamos fazer consultou a Deus nós precisamos consultar a Deus e diz que ele chega para o sacerdote e diz o seguinte vai lá e busca a roupa sacerdotal porque eu quero entrar na presença do meu Deus e quando Davi ele pega e veste a roupa sacerdotal e ele entra na presença de Deus Deus o que faz com ele meus irmãos Deus diz para ele o seguinte vá Davi mas Davi talvez poderia falar assim mas eu acabei de vir o Senhor está mandando eu voltar de novo para uma batalha eu estou cansado vai Davi porque você vai recuperar tudo que você perdeu e vai salvar todas as pessoas que você ama diz que naquele momento Davi levantou os seus homens levantaram os homens que queriam matar Davi os homens que queriam apedrejar Davi os homens diz o texto de má conduta queriam fazer isso com Davi e diz que Davi levanta com seus homens e eles seguem o caminho para buscar aqueles que haviam sido raptados queridos eu quero dizer para você o seguinte diante do sofrimento de Davi ele toma uma atitude diante do seu sofrimento você tem que tomar uma atitude você hoje não precisa das vértices sacerdotais porque todos nós somos sacerdotes você precisa diante do seu desespero diante da sua luta você precisa diante da sua resposta que você deseja encontrar diante de Deus você precisa consultar Deus e quando você consulta Deus ele renova suas esperanças renova sua fé ele renova o seu fio ele renova todas as coisas na sua vida e aí querido quando Deus renova nós vamos com a força do poder do nosso Deus então nós precisamos saber disso o que falta para nós querido aplicando o nosso coração na sua vida o que falta para muitos de vocês é o que falta para mim não é em todas as coisas que nós consultamos a Deus e aí vamos para nossas batalhas fracassados sem forças e aí o que acontece acontece os prejuízos acontece as dores acontece os empecilhos por quê? porque nós não consultamos o Senhor temos que ir ou não temos que ir? nós vamos nosso ímpeto nós vamos porque nós temos que ir porque a história fala que tem que ir porque você é homem tem que ir porque você é a mulher que resolve aqui você tem que ir e quando você não vai eu sou o seu filho que vai é o filho que a gente manda porque o filho tem mais conhecimento tem a língua da próxima vez que aparecer alguma coisa para você em vez de você mandar ir você fica e consulta a Deus e espera de Deus a resposta e quando ele te encher de forças físicas e mentais certo? você segue adiante porque você vai ser vitorioso nós precisamos entender isso diante dos diagnósticos negativos da nossa vida nós precisamos consultar o Senhor porque aí vai evitar dor de cabeça perca de tempo contrariedades prejuízos quantas pessoas não estão tendo prejuízos contrariedades dor de cabeça porque não consulta a Deus não consulta a palavra e aí seguem para a batalha de qualquer maneira e o que faz querido são derrotas e derrotas e mais derrotas uma coisa Davi precisou como líder como pai como sacerdote da casa como homem que ele precisou fazer uma coisa que nós homens agora falando para os homens não gostamos muito de fazer consultar a Deus e aí quando nós não consultamos nós botamos em cheque a saúde mental física moral da nossa família porque nós não temos esse hábito de consultar se você é a mulher da casa consulte a Deus se só tem você você não é casada você está só jovem está só aqui consulte a Deus mas não deixe de consultá-lo porque o Senhor ele dá a resposta para nós ele renova as nossas forças o salmista no salmo 34 que por acaso é Davi diz assim busquei ao Senhor e ele me respondeu livrou-me de todas os meus temores e mais nesse salmo 34 no verso número 15 ele diz os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor você tem que consultar querido você quer ter força para lutar contra o inimigo e não consultar o Senhor isso é impossível disso acontecer não vai acontecer nunca se você quer ter força você precisa consultar lembra-se querido das histórias da palavra do Senhor não estão aqui por acaso nós olhamos para a vida de Daniel Zenon olhamos para a vida de Daniel e o que acontece com Daniel Jeane Daniel ele pede ao Senhor forças para ele ficar na cova dos leões e foi na cova dos leões que Deus deu força para ele ou porque você acha que ficar sentado certo do lado de leões não precisa de ter força emocional você imagina você passar a noite na escuridão com três gatinhos do lado você escutando aquele barulho atrás de você do lado no meio do lado esquerdo do lado direito será que você não precisa de força emocional porque se não tivesse força emocional se não tivesse o hábito de consultar a Deus ele estaria estraçalhado nesse exato momento mas ele Daniel eu creio que ele consulta a Deus e ali ele fica sendo fortalecido pelo Senhor querido da mesma forma se nós olharmos para Jesus você vai ver que Jesus todos os momentos da sua vida todos os momentos em que ele esteve em situações difíceis uma das coisas que Jesus mais fazia era o que? consultar a Deus para que ele pudesse no outro dia ter forças para continuar o seu ministério se você olhar para a igreja em que estava orando certo? para que Pedro tivesse forças para aguentar ali talvez o martírio a igreja estava orando deu tanta força a Pedro que os anjos apareceram e ali consolaram Pedro e levaram Pedro para fora querido se você olhar para a vida de Paulo quantas igrejas Paulo abriu? você acha que Paulo foi abrir igrejas ele foi abrir igrejas na sua força? não Paulo foi abrir igrejas na força do Senhor o Senhor renovou as suas forças ele consultou a Deus em todos os momentos por que eu estou dizendo isso para você? porque eu quero querido que você tenha o hábito de consultar o Senhor em tudo que você vai fazer Deus ele ama o louvor ele ama a oração Deus ele não rejeita a tua voz o que Deus quer nessa noite é que você abra os seus lábios e fale para ele há uma canção querida que eu pedi para ser cantada aqui que está no meu primeiro ponto porque ainda temos mais dois mas eu quero que você preste atenção e cante essa música porque é isso que você essa mensagem é uma mensagem para a tua vida nessa noite Deus não rejeita a oração oração é alimento nunca vi um justo sem os nós ou ficar muito sofrimento o que Deus irá fazer é a hora de vencer vem com um louco não me simplesmente o louco está chorando o louco precisando o louco não importa o louco não importa o louco seu louco o louco o louco não não importa o olho não importa Contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém mais se achar Ele trabalha pra quem vem, confia, dormindo com o cheiro De noite, de dia, no ventas, as mãos, sua vez, não chegou E começa a cantar com o futuro, o amor 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 A gente precisa entender o que Deus está falando Quando é divina e silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus está falando O que é divina e silêncio 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 Com o mundo do meu pé na frente Eu vi o caminho, quebramos corrente Continuamos os espíritos, ouvindo os ângulos Pra continuar, e abrir as formas Pra ninguém mais fechar Ele trabalhar, pra viver e confiar Me unir com um chico de noite e de dia Que Jesus vos, ou éstos serbóquí, com a vez que te dá Com o mundo do amor 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 Com muito louco Com muito louco Deus ele não rejeita a oração Deus ele não rejeita a consulta Depois de uma música dessa querida Eu quero dizer isso para você Para que dar passos De formas De forma irresponsável Adquira a força do Senhor Vai na força do Senhor Melhor do que na tua força Na força de um conselho de uma pessoa Nessa noite você está aprendendo isso Mas eu disse que são três bênçãos A primeira é essa Quando você consulta A segunda Quando você consulta a primeira Você recebe Você é renovado Deus te dá uma força interior Exterior E a segunda querido Que ele faz Quando nós consultamos o Senhor Ele usa tudo para nos abençoar Olha que coisa formidável Nós encontramos no verso número 11 Acharam no campo O homem egípcio E o trouxeram a Davi Deram-lhe pão Comeu E deram-lhe de beber água Deram-lhe também Um pedaço de pasta De figo seco Tratou-me bom Bem Dois cachos de passas E ele comeu E recobrou E então Se alimentou E foi alentado Por três dias Esteve ali Comendo com Davi Então lhe perguntou Davi De quem és Tu és de onde De onde vens Respondeu o moço egípcio Sou servo de um amalequita Talvez você que está nos visitando hoje Que não conhece a história Quero dizer para você Que ele era servo de um amalequita Quem foram os amalequitas? Os amalequitas foram aqueles inimigos Que saquearam Certo? A tenda de Davi Que levaram suas esposas Seus filhos Olha só o mistério de Deus aí E vai ter uma aplicação Para o seu coração Diz que Um amalequita Um egípcio Deixado por um amalequita O seu senhor deixou Porque ele adoeceu E Davi ao chegar No meio do caminho Encontra com esse homem Davi estava procurando Certo? Alguma coisa Uma direção E Davi não achava a direção Mas o Deus de Israel Que estava lá de cima Olhando Davi Ele deixou que esse egípcio Viesse Certo? E fosse deixado no meio do caminho Sabe para que querido? Para abençoar a vida de Davi É o inimigo Sendo usado Para abençoar A vida Do rei Davi E é assim Que Deus faz conosco Aquele egípcio Querido Era o GPS Certo De Davi Que Davi precisava E sabe o que é GPS? Grupo de pessoas Usadas pelo Senhor É o GPS Da nossa vida Todos nós Queremos e precisamos Num GPS desse Aí o homem fala assim Olha O seguinte Davi Eu vou te levar Lá onde está o acampado As tuas esposas Os teus filhos E aí naquela hora Eles já estavam Com as forças Com as forças redobradas E eles começam a vibrar E eu tenho certeza Que houve Uh Aquele grito No arraial Ali onde Davi estava Só esperando aquele homem Ficar curado totalmente Para que ele não errasse E aí disse Que aquele homem Levou Davi E os homens de Davi Aonde estavam As suas esposas E os seus filhos Vamos aplicar No nosso coração A história hoje Falada para você É uma história Específica De Davi Mas A palavra de Deus Nos traz Outras histórias Que servem Para que você Pense como eu pensei Que Deus Ele usa Os nossos inimigos Para nos abençoar Por que que eu estou Falando isso E estou trazendo isso Para você Porque eu quero Que você Não fique Certo Chateada Com seus inimigos Porque a palavra de Deus Fala até que você Não deve ficar chateado Com eles Você deve orar Por eles E amar Por que que Jesus Ele fala isso Que você deve amar E orar Pelos seus inimigos Porque os inimigos Às vezes Certo Eles promovem Situações Abençoadoras Para nós Nós não entendemos E isso Eu quero dizer Para você Você nunca Vai entender Na hora Que ele está Prontando Mas lá na frente Você vai falar Mas que menino Foi usado Para me abençoar Foi isso Que aconteceu Aquele Amalequita Trouxa Deixou aquele Egípcio E aquele Egípcio Entregou Todo o serviço Vou te dar A hora Se é exato O local Exato Que você vai pegar Aqueles caras Porque eu sei De tudo o que Aconteceu Na tenda Do meu Senhor Ele dorme Tal hora Ele acorda Tal hora Ele está com Uma hora dessa Ele está fazendo isso Ele deu todas As dicas Para Davi E os inimigos Da nossa vida Eles também Eles são assim Eles Nos abençoam Às vezes Na hora não Mas depois abençoam E você pega o exemplo Aí das pessoas Da Bíblia Ló Quando ele escolhe As campinas E manda Davi Lá para a pedreira Aqueles morros De Israel Quem já foi lá Sabe O que eu estou dizendo Ele estava Tirando de Abraão Desculpa Tirando de Abraão Um ganho E achando que estava Levando vantagem Mas na hora Querido Onde Quando Deus mandou o juízo Ele mandou o juízo Para duas cidades Que estavam onde Ló Havia Certo Escolhido Colocar a sua tenda Lá na montanha Onde Abraão Onde Abraão Estava Deus fez o seguinte Deus fez Foi abençoar Abraão Olha aí Abraão Onde Alcançaram os teus olhos Tudo isso te darei Como herança Para você Até mesmo as campinas Onde estão aí Ló Mas sem a cidade Gomorra Sodoma e Gomorra Tudo limpinho Para você E naquele exato momento Talvez Abraão Pudesse ter pensado Como eu penso Puxa vida Meu sobrinho Ajudei tanto Meu sobrinho E ele está fazendo isso comigo Quantas pessoas você não já ajudou Nessa terra Que aprontou com você Certo E você não entendeu na hora Mas depois você viu Fiquei livre Oh meu Deus do céu Graças a Deus Essa pessoa me fez isso Me fez aquilo Mas hoje Eu estou sabendo Qual era o propósito de Deus Para a minha vida Se você olhar Querido Para a vida dos irmãos de José É a mesma coisa Botou o menino Numa cisterna Vendeu o menino Mas ali Deus Estava usando aqueles meninos Maus Seus irmãos Para abençoar A vida de José E abençoar E preservar Toda a nação Judia Daquela época Ou você não sabe Da história José ele De um escravo Passa a ser O governador Do Egito Depois de Faraó Não existia outro homem A não ser José Olha que benção Quem que fez isso Os inimigos de José Os seus próprios irmãos Se você olhar Nos amigos de Daniel Da mesma forma Botaram ele Está orando Orando para outro Deus Não foi feito um decreto Para não orar para outros Deus Era só para orar Assim, assim, assado Mas ele está lá Pega Põe na jaula Põe na cova Pegou Botou o menino na cova De refeição Para leão Esfomeado Passou a ser Governador Dos maiores reinos Certos Já existentes No mundo Isso é para você Entender Certo O que acontece Quando Balaão Chama Balaão Balaque Chama Balaão Para amaldiçoar O povo de Israel Contrata Vou te dar tantos dólares Para você subir Nesse monte E amaldiçoar Esse povo Porque esse povo Está só sendo abençoado Na hora O povo de Israel Nem sabia de nada Mas quando O sacerdote Chegava lá Ele só Pronunciava Bençãos Por que querido Porque Deus Trabalha dessa forma O inimigo Foi contratado Para amaldiçoar O inimigo Vai e abençoa É assim que acontece Quando Judas Estava no corpo Apostólico De Jesus Cristo O que Judas fez Traiu Jesus Nós achamos Isso Que foi uma Grande atrocidade Mas se não fosse Judas O inimigo de Jesus Hoje a morte Não teria sido vencida Hoje Jesus Vence a morte Venceu a morte E hoje está a direito Do pai Por que? Porque teve um lá Que dedou Jesus Na hora Jesus Por que que deixastes O diabo Entrar no teu coração Judas? Talvez Jesus Até ficou Puxa Por que? Jesus era homem Ele poderia ter falado O seguinte Puxa Judas Três anos comigo Ainda faz uma dessa Comigo Quantas vezes Você já dedicou Tantos anos da sua vida Para um ex Marido Para uma ex Mulher Certo? Para um ex amigo Ele vai e pisa na bola Com você Aí você fala o seguinte Eu não quero mais Falar com ele Nunca mais Não é assim Bobinho Bobinha Que trata o inimigo Porque o inimigo Te faz o mal aqui Só tinha um jeito De Jesus ir para a glória E voltar para o lugar Onde ele não deveria ter saído Sabe como? Através Do dedo duro Através do traidor Certo? Judas foi e traiu Mas Jesus foi para a glória E lá está até hoje Então querido Tudo isso Tudo isso Conspira Toda maldade Conspira pelo nosso bem Deus querido Eu quero que você entenda Ele está no controle De todas as coisas É Deus que está hoje Olhando para a tua vida É Ele que vai usar tudo Para te abençoar Todas as coisas Como diz Paulo Na carta Aos romanos Ele fala Todas as coisas Coopera para o bem Daqueles que amam a Deus E não pode ser de outra forma Vai cooperar Para o teu bem É Deus que está no controle Deus colocou as estrelas Ele que deu nome As estrelas E Ele chama cada estrela Pelo seu nome É esse o Deus Que eu estou pregando Para você nessa noite É esse o Deus Que sopra E as montanhas de Lectal Se tornam neve Mas esse é o mesmo Deus Que sopra Ele aquece aquelas neves E aquela neve E aquela neve cai E fica aquele lago maravilhoso É o mesmo Deus Ele está no controle De todas as coisas Riquezas e glória Vem diante de ti E tu dominas sobre tudo E a tua mão A força e poder E na tua mão Está o engrandecer E o dar força a tudo 1 Coríntios 29,12 Querido, quando eu falo Que Deus usa tudo Ele usa até o inimigo Para te abençoar O inimigo que eu estou falando Aqui é Satanás Até isso Ele usa Para te abençoar Conta-se uma história De um pai de santo Que ele ficou sabendo Que uma senhora De oração Em uma cidade Estava passando Por uma grande tribulação Mulher estava passando Por fome Tem crente que não quer Pensa que o crente Não passa por tribulação Por dificuldades Até fome Tem crente que passa Graças a Deus por isso Tem gente que passa Situação difícil Essa mulher era uma mulher De oração Todo mundo conhecia Na cidade E conhecia o pai de santo Também Só que aquela mulher Orava tanto E muitas pessoas Estavam se convertendo Mas converte em pessoas Converte a pessoa Mas não converte O bolso das pessoas E aquela mulher Passava por necessidades Aí aquele pai de santo Teve uma ideia Eu vou desmoralizar Essa senhora E aí todos os dias Ele mandava uma pessoa E levar uma cesta básica E colocar Na porta daquela casa Daquela senhora Aí ela acordava E a cesta básica Estava lá Ela pegava a cesta básica Botava pra dentro Orava Agradecia a Deus Pela O alimento do dia No outro dia Mesma coisa E o pai de santo Estava dando gargalhadas Mas ele não queria Porque ele era pai de santo Não queria que aquela História ficasse Somente Ali naquele Entre ele e ela Ela nem sabendo O que que ele faz Ele chega e chama O repórter E conta a história Ele fala pro repórter Eu sou pai de santo Eu sou pai de santo Aquela mulher serve O Deus dela Ela ora por todo mundo Mas ela passa fome Ela está passando Por grande necessidade Quem está alimentando É o pai de santo O repórter Que gosta de Atiçar as coisas E gosta de História Ele foi até aquela mulher E chegou até aquela mulher E disse o seguinte A senhora está recebendo Cestas básicas Estou recebendo Já tem um tempo Uma benção Que coisa maravilhosa Ela falou A senhora sabe De onde está vindo Essas cestas Ela falou Nem imagino Mas essa pessoa Deve ser boa demais E aí ela chega Ele chega e fala Olha eu acho que a senhora Vai levar um susto Agora a senhora Senta porque a notícia Que eu tenho pra contar Pra senhora Não é muito boa Ela fala Pode falar meu filho Eu estou aqui Na força do meu senhor E aí disse Sabe quem está dando As cestas básicas Pra senhora É o inimigo número um Da senhora Aqui na cidade É o pai de santo E a mulher Ficou do mesmo jeito E aí ela disse Pra ele E aí O que é que tem isso Como é que a senhora Que serve o Deus Altíssimo Está recebendo Uma cesta básica Do pai de santo Da cidade Seu inimigo número um E a senhora Fica desse jeito Isso não é uma coisa ruim Sabe A senhora não se sente Abandonada Por esse Deus Ela falou Pelo contrário Agora mesmo Que eu vejo Que esse Deus É um Deus Tremendo Porque quando Ele quer abençoar Ele usa até O inimigo Pra nos abençoar Então querido Deus Ele pode usar Quem ele quer Pra abençoar Sua vida Então não fica aí Olhando pro inimigo Quando você olhar Pro seu inimigo Agora você vai lá E dá um abraço Nele Um beijo nele O que que foi? O que que é? Está querendo alguma coisa? Não, você vai me abençoar querido Se tem coisa boa em você Você vai me abençoar Porque Deus me falou hoje Sabe aquele parente Que pega no teu pé Aquela coisa Então o teu O teu patrão A tua patroa Chega amanhã Sorrindo daqui até aqui Porque ela pode te abençoar Deixa Deus Usá-la pra te abençoar Deus pode usar Qualquer pessoa Pra te abençoar Qualquer situação Ele pode te abençoar Então querido Aprenda isso Quando Davi estava No momento de fraqueza Da sua vida Derrotado Ele consulta a Deus Deus renova Suas forças E depois Deus mostra pra ele Ele usa o inimigo Pra abençoar a sua vida E diz a palavra de Deus Que ele chegou Aonde ele chegou Porque ele consultou o Senhor Querido Quero dizer uma coisa pra você Buscar o Senhor Nunca é demais Clamar o Senhor Nunca é demais A palavra de Deus Fala Clama a mim Responder-te-ei E anunciar-te-ei grandes coisas Ocultas Das quais não sabe Jeremias 3,33 Escreve isso no teu carro Escreve isso no banheiro No teu espelho Pra que você entenda Que tudo tem que ser Na consulta Não tem outra forma Nós temos que consultar o Senhor Vamos pra terceira e última bênção Essa é rápida Quando nós consultamos o Senhor Ele renova as nossas forças Quando nós consultamos o Senhor Ele usa o inimigo Pra nos abençoar E quando nós consultamos o Senhor Ele devolve tudo aquilo Que o inimigo pegou Diz a palavra de Deus No verso 18 Verso 18 e 19 E assim Davi salvou Tudo quanto havia tomado Os amalequitas Também salvou as suas duas mulheres Ha 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 Que maravilha O inimigo Ele não pode Com o nosso Deus É aí você chega e fala assim O egípcio Deu a vitória Pra Davi Errado Quem deu a vitória Pra Davi Foi Deus Quem dá a vitória Pra mim e pra você É Deus O inimigo querido Ele veio pra roubar Matar E destruir Deus veio pra quê? Pra devolver Dar a vida E reconstruir a sua vida Então coloca isso Na sua mente Peça a Deus Dê um glória a Deus Dê um amém agora Em nome de Jesus Porque ele veio Pra trazer outras coisas pra você Em vez daquilo que o diabo veio Pra matar, roubar e destruir Ele veio pra dar vida pra você A pergunta pra nós terminarmos O que que o inimigo tomou De você? Pastor, o inimigo tomou A minha alegria O que que eu vou fazer? Você já sabe Consulta o Senhor Pastor, roubou minha paz Consulta o Senhor Roubou minha família Consulta o Senhor Senhor Será que eu vou ter Minha família de volta? Eu vou ter os amigos Meus amigos de volta? Será que eu vou ter Senhor Minha saúde de volta? Consulta o Senhor Em todas as coisas Senhor Será que eu vou casar? Será que esse homem Que eu estou Será que essa mulher Que eu estou olhando Ela é a mulher Que vai preencher O vazio do meu coração? Tudo você tem que consultar Senhor Eu perdi há muitos anos O meu humor Eu era uma pessoa engraçada Consulta o Senhor Coragem Eu não tenho mais coragem Para nada Consulta o Senhor Certo? Eu não tenho amor Eu não tenho mais paz Eu não tenho moral Eu não tenho mais bens Consulta o Senhor Porque quando você consulta Ele vai pegar O que estava nas mãos do inimigo E trazer para você E restituir 4, 5, 10 mil vezes mais Porque foi isso Que aconteceu com Davi Ele só não pegou As mulheres do Amalequino Porque devia ser tudo feia Mas que ele pegou As três Ele vem aqui Pegou as três Os meninos tudo Catarrado Tudo sujo Trouxe os meninos Vamos vir Vamos embora Mas ele fez isso Aí ele tinha prata Tinha ouro Carrega também Vamos lá Davi tinha um coração tão bom Que 200 ficaram do outro lado Porque não aguentaram E 400 foram com eles O que deu para Deus Querido Não precisa de quantidade Não Precisa de quantidade De oração De consulta Quanto mais você consulta Mais Deus fala com você Eu vou ir Uma amizinha que chegou Para mim ali No 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 Começando o culto Ela diz Ai pastor Hoje eu fui curado Deus falou para mim Que eu tenho que buscar ele mais E aí querido Você está vindo hoje Aqui nessa noite Deus está falando a você Me chama Olha para mim Me consulta Reclama Clama para mim Eu vou te dar tudo Que você quer nas mãos Agora quando a gente Faz uma vigília Você não vai Você chega em casa Agora à noite Você já dorme Não gente Deixa não Diga não para todas as coisas Quando você chegar em casa Mulher Vê aí nossa agenda O que nós temos Essa semana Tem tanta confusão Tanta coisa que nós estamos metidos Certa justiça Justiça de trabalho Justiça de justiça daquilo É documento que não sai Vamos fazer o que o pastor falou Certo Ele foi usado por Deus Para falar para nós Que nós temos que consultar o Senhor E aí querido Você vai ver Deus falar para você Ha 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 Teve gente aqui nessa noite Que veio para escutar essa mensagem Tenho certeza Que você estava esperando isso O meu Coisa tão simples Sabe Que foi falado pelo Espírito Santo para você Me consulta Eu sou teu GPS Que vou te levar para onde você quer Hoje o Senhor vai te devolver Hoje o Senhor vai fazer Como ele fez com Davi e seus homens Tudo que o inimigo tomou de você Ele vai restituir Eu não estou falando só de dinheiro não Estou falando das coisas mais importantes Que é paz Amor Alegria Humor Bem estar É isso que vocês estão precisando E eu também Sabe É o que você precisa Vamos ficar de pé todos Deus não rejeita oração Oração É alimento Eu quero que você cante a primeira estrofe E a segunda estrofe comigo E que a gente possa levantar as nossas mãos Quando A canção fala Levanta as suas mãos E louve ao Senhor O Senhor hoje te trouxe aqui Para te dizer Quando você me consultar Eu vou te renovar Quando você me consultar Eu vou usar o inimigo para te abençoar E quando você me consultar Eu vou devolver Tudo aquilo que está pendente Na sua vida Eu vou dar para você Vamos cantar junto Essa canção Deus não rejeita oração É alimento Nunca viu um justo sem resposta Ou ficar no sorrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando ele estende A sua mão É a hora De vencer Vem quando ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu louvor invade o céu O que Deus vai na frente Abrindo o caminho Rebrancas correntes Tirando os estilos Ordena os sonhos Pra continuar o lugar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra viver E confiar Caminha contigo De noite a dia Ele traz as mãos Sua Deus Chegou E o nome é se atornar Com o cura do amor 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 O que Deus vai na frente Hoje hoje vai destruir É porque está operada em um mundo Basta somente esperar o que Deus irá fazer Quando ele estende a sua mão É a hora de dizer Vem quando ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve O seu amor invade o tempo Eu tô na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os filhos Ordem aos olhos Pra continuar Ele abre as portas Pra ninguém mais se achar Ele ainda vai Pra que venha contigo Com minha contigo De noite ou de dia E com suas mãos Com minha contigo Já to this Com roubo Amém. Amém. Deus, ele possa te ver a sonhos. Você está vindo aqui, está chorando, tem gente chorando, tem gente, né? A gente já foi abençoado. Mas você talvez ainda não vê. Mais uma vez, você não vê. Ainda dá tempo, não sei. Deus, nas a dores de Pai, abençoa as pessoas. Você quer viver? Agora, vou dar um tempo para você. Aí diz outro, não é vergonha não. O que você quer fazer dessa noite hoje? A sua noite, a semelhante de Jesus com o seu Salvador? Sai do seu lugar, amém? Esse é o dia da tua bênção. Sai do seu lugar, vem. Mão de Jesus, sai do seu lugar. Tem alguém aqui nessa noite? Quer deixar as coisas para Deus resolver? Vai do seu lugar, Deus vai resolver para você, mão de Jesus. Sai do seu lugar, vem. Pede licença e vem. Pede licença e vem. É o momento agora. Não fica esperando. Já é no amanhã. É agora. Sai do seu lugar. Vai do seu lugar. Tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo. Vamos lá. Pega e abre as mãos para ninguém nos beijar. Faça a pessoa. Sou bem. É irmã sua. É irmã sua. Graça. Amém. 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 Deus é na frente, Deus é na frente Vindo o caminho, quebrando as correntes Tirando os espinhos, olhando os anjos Pra contigo lutar, ele abre as portas Pra ninguém mais fechar, ele trabalha Pra quem vê, ele confia, dormia contigo De noite, noite e dia E com suas mãos, sua bênção chegou E começa a cantar, com muito Deus é na frente, Deus é na frente Deus é na frente, abrindo o caminho, quebrando Tirando os espinhos, ouvindo os anjos Pra contigo lutar, ele abre as portas Pra ninguém mais fechar, ele trabalha Pra quem vê, ele confia, caminha contigo De noite ou de dia E com suas mãos, sua bênção chegou E começa a cantar, com muito A cantar, com traveling, ocassi o mar E com suas mãos, sua bênção chegou E com sua bênção chegou Amém. 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 Nos carros, nas famílias Que hoje aqui vieram a tua casa Tira, ó Deus, toda a inquietação do coração das pessoas E que as pessoas possam ser corajosas Senhor, e gratas Pela bênção que o Senhor vai estar dando a elas essa semana E que haja testemunho dessas bênçãos Em nome de Jesus Cristo Amém e Amém Amém